Eu já critiquei várias vezes cantores e pastores irem até a Rede Globo de esgoto de televisão para participar de programas, mas uma cantora conhecida e famosa foi a Rede Globo e fez algo que é digno da igreja do Brasil inteiro se levantar e aplaudir de pé. Aline Barros literalmente humilhou sem dó o satanás e a Rede Globo ao vivo na TV. Ainda existem pessoas que não cantam músicas gospel só pelo dinheiro, mas cantam para pregar o evangelho. Olha, eu peço que você não saia desse vídeo porque o assunto do vídeo de hoje, o tema hoje é forte, vai edificar a sua fé, eu tenho certeza disso. Eu volto logo após a vinheta. Antes de eu entrar no tema do vídeo, no assunto de hoje, que é um assunto de grande edificação espiritual para aquelas pessoas que amam a Deus, eu quero pedir o seu like, porque o like ajuda muito este canal, fazendo com que o mecanismo do YouTube, que é um algoritmo, é um robozinho, e o like faz esse robozinho do YouTube reconhecer e entender que os vídeos são relevantes, são importantes para as pessoas, e assim passa a recomendar para mais gente, para pessoas que não conhecem o meu conteúdo. Então, deixe o seu like, é grátis, não vai te custar nada, inscreva-se no canal, caso ainda não seja um inscrito ou uma inscrita, e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para receber um aviso, uma notificação aí no seu celular, assim que eu postar um novo vídeo aqui neste canal. E meus queridos irmãos e irmãs, eu tenho um recado muito importante e especial para vocês. Você que está me assistindo e está enfrentando dificuldades financeiras, passando por apertos, está buscando um meio de aumentar e complementar o seu salário, a sua renda mensal, eu quero te dizer que é possível você mudar de vida, você mudar as condições da sua vida e sobreviver apenas usando e trabalhando com um celular. O irmão Tom Dimas, que é referência em trabalhos online, ele desenvolveu um projeto que vai te ensinar a ganhar dinheiro online na internet, e ele está disponibilizando um minicurso gratuito para te ensinar como ganhar dinheiro usando um celular. É um projeto honesto, sem risco de prejuízo, não é pirâmide, não é clickbait. Ele vai te dar um treinamento que se você quiser aprender a como aumentar a sua renda, não sai daí que eu vou falar tudo no final desse vídeo sobre esse novo projeto de trabalho online que está mudando e transformando a vida de muitas pessoas. No início do ano de 2023, a famosa e renomada cantora gospel Aline Barros tomou a decisão de não fazer participações especiais na novela Vai na Fé, que seria a primeira trama gospel da Rede Globo. Ela optou por não ter a sua imagem vinculada a essa novela, embora a sua escolha tenha sido amplamente elogiada pela comunidade evangélica brasileira na época, ela também desagradou a muitos famosos, como por exemplo a apresentadora Xoxa Meneghel e a emissora Rede Esgoto de Televisão da Família Marinho ficou possessa contra Aline Barros. Porém, no entanto, essa não foi a primeira vez que a cantora causou desconforto à emissora Globo. Em uma ocasião anterior, durante uma de suas aparições no programa Altas Horas, com o apresentador Serginho Groisman, a cantora rompeu tabus que eram estabelecidos pela emissora em proibir a pregação do Evangelho dentro de seus estúdios e programas. Aline Barros se dispôs a compartilhar brevemente as mensagens do Evangelho, momentos antes de sua apresentação musical. No entanto, ela causou surpresa a todos no palco, incluindo celebridades, ao corajosamente ministrar e pregar o Evangelho ao vivo para eles, demonstrando total despreocupação com possíveis constrangimentos ou proibições da emissora. Eu comento dizer para todos que estão aqui que não existe coisa mais linda do que um coração generoso. O coração generoso reflete o próprio Deus, que foi tão generoso em dar tudo o que ele tinha, seu único filho, por nós. Então, todo aquele que conhece a Deus sabe ser generoso, sabe amar de forma generosa, não pensa em si mesmo, mas pensa em abençoar pessoas. Eu acho que é com esse propósito que nós estamos aqui. Naquela ocasião, a ação e a atitude e o comportamento da cantora atraiu até mesmo a atenção de manchetes de jornais e sites que foram desfavoráveis e contra a valentia e a ousadia de Aline Barros empregar o Evangelho dentro dos estúdios Globo. No entanto, quando em uma entrevista ela foi questionada pela apresentadora Eliana sobre o ocorrido, Aline Barros afirmou que não tinha conhecimento algum das críticas e que não se incomodava e nem se importava com elas. Afinal, ela ressaltou que jamais abandonaria a sua verdadeira essência e natureza e principalmente não perderia a oportunidade de compartilhar o Evangelho com todas as pessoas. A Aline Barros divide opiniões na web após pregar na Globo. A Dra. Gosta pediu que o telespectador abrisse o coração para Jesus durante o Altas Horas e provocou o debate entre internautas. Nem sabia que tinha acontecido essa polêmica toda aí, mas de fato eu fui, fiz um programa, foi muito bom, as pessoas foram muito abençoadas. E quando as pessoas me levam, né Eliana, para cantar e fazer algum tipo de programa, eles sabem que comigo vai a minha essência, aquilo que eu acredito. Então não tem como ser diferente, eu sou isso aí. Porque eu sempre falo a respeito disso, de você não somente ouvir, né, mas você praticar aquilo que você aprende, que você ouve, que você lê na palavra de Deus. Se você diz que ama a Deus, então siga os conselhos que ele te dá, as orientações que ele deixou para você na palavra. Em outro momento surpreendente envolvendo a cantora Aline Barros e a emissora Globo, ocorreu quando ela profetizou para Xuxa e também quando ela foi convidada a participar do programa Conversa com Bial. Mesmo Aline Barros, ciente que Pedro Bial é ateu, confesso, Aline Barros não se sentiu intimidada em compartilhar a sua mensagem de fé e a pregação do evangelho em forma de louvor e canção para Bial. Deixando a plateia e até mesmo o apresentador sem reação. Portanto, podemos concluir que Aline Barros já causou muitos desconfortos em suas aparições na Globo, ao ponto de despertar a ira e a atenção do nosso adversário espiritual, o Diabo. Como vimos em sua participação mais recente no programa Altas Horas, que o Diabo quis envergonhá-la. No entanto, antes de comentar o desfecho desta última ida de Aline Barros no Altas Horas, existe algo sobre esse evento que ainda é desconhecido por muitas pessoas, que é como Deus usou Aline Barros de maneira extraordinária. Vimos imagens que se tornaram virais na internet, porém é importante compreendermos como tudo teve início. No dia 1º de setembro de 2023, um vídeo dos bastidores do programa Altas Horas causou grande repercussão online. Nas imagens, Aline Barros, ela foi claramente vista incomodada com o conteúdo das músicas seculares que estavam sendo tocadas e ela visivelmente evitou participar das danças e das coreografias das músicas com conotações ambínguas durante a gravação do programa. Ela ficou aparentemente incomodada. Isso resultou em críticas por parte dos defensores da lacração cultural. Apesar de ter explicado que ela é uma cantora e pregadora da palavra de Deus e por isso ela evita certas práticas e comportamentos, Aline Barros recebeu apoio unânime da comunidade evangélica, que a elogiou por sua postura como uma serva de Deus. Até a famosa dançarina Gretchen, que apareceu dançando atrás de Aline Barros, também saiu em defesa da cantora. Sobre Aline Barros, eu tive que vir fazer esse stories. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Ela, o tempo todo, foi extremamente gentil com todas as pessoas que estavam no programa. Ela conversou comigo o tempo todo. Ela, inclusive, sabe da minha admiração, da admiração que eu tenho por ela como cantora, porque eu já cantei as músicas dela nos meus shows gospel. Então, nada disso foi verdade. A gente tem que respeitar as pessoas como elas são, com as suas escolhas e com as suas decisões. Porém, algo notável aconteceu naquela ocasião e passou despercebido por muitos. E o que muitos não notaram foi a performance de Aline Barros logo em seguida. Provavelmente, devido a sua experiência como pregadora da palavra e serva do Senhor, Aline Barros sentiu que havia uma intensa batalha espiritual naquele estúdio, naquele ambiente. Assim que ela pegou o microfone do programa Altas Horas, ela surpreendeu a todos ao revelar que a sua presença na Globo, a sua ida ali, não foi em vão, mas que Deus a enviou e a guiou até ali para pregar o evangelho por meio de suas canções e louvores. Em resumo, Aline Barros deixou uma mensagem poderosa destinada aos telespectadores e famílias que assistiam o programa em todo o país, ministrando para a audiência de Serginho Grozman enquanto interpretava a música Ressuscita-me. Isso causou uma transformação tão abrupta no clima do programa que o programa do Altas Horas se assemelhou a um verdadeiro culto evangélico pentecostal. Tu és a própria vida Levante as tuas mãos agora e diga a coisa da minha roupa, Senhor Tu és o que me amecer Que me és o que a vencer Tem dor de tudo em mim Já ouço o que eu vou Tenha pouco com mim Me chamando pra vencer Está vivo Ele pode fazer coisas impossíveis nesse tempo Sim, Ele pode fazer na sua vida Ele pode fazer na sua casa Ele pode mudar a sua história Creia nisso Que a sua fé esteja nele Depois de relembrarmos todos esses acontecimentos nós podemos concluir que Deus ainda usou a cantora gospel de uma maneira impactante na Rede Globo para levar a mensagem do evangelho para aquele público que muito provavelmente vivem atolados no pecado Nós não podemos deixar de lembrar das palavras registradas no livro de Marcos capítulo 2 versículo 17 que diz Ouvindo isso, Jesus lhes disse Não são os que têm saúde que precisam de médico mas sim os doentes Eu não vim para chamar justos mas pecadores Aline Barros desempenhou um papel significativo como evangelista dentro dos estúdios Globo A evangelização não é uma escolha mas é uma obrigação A grande comissão de Jesus foi enfatizada em todos os evangelhos e também no livro de Atos Todos aqueles que foram tocados pelo evangelho são comissionados e mandados a compartilhá-lo A evangelização não deve ser apenas um projeto da igreja mas um estilo de vida para todos os crentes Eu quero que você preste atenção para algumas razões pelas quais a igreja e os crentes devem estar ativamente envolvidos na evangelização Aqueles que estão sem Cristo como por exemplo a plateia do programa Altas Horas do Sargent Grosman eles estão em estado de perdição Nenhuma religião pode resgatá-los Nenhum sistema de crenças pode reconciliar o homem com Deus Nenhuma ação humana pode satisfazer e cumprir as demandas da lei divina Desde os religiosos até os ateus dos eruditos até os analfabetos Todos os seres humanos estão perdidos sem Cristo A Bíblia afirma que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus e que a consequência do pecado é a morte O homem está espiritualmente morto na presença de Deus em suas transgressões assim como um morto não pode ressuscitar a si mesmo um pecador não pode se salvar a si mesmo O nome de Jesus é o único nome entre os homens pela qual podemos ser salvos Ele é o único caminho para Deus a única porta para o céu e é o único mediador entre Deus e a humanidade Jesus é o salvador do mundo e é exatamente o que Aline fez foi levar o evangelho salvador do mundo para globo para alcançar aquele público e resgatá-los do caminho da perdição cumprindo assim o mandamento de Jesus de ir e pregar o evangelho a toda criatura além disso a evangelização não apenas obedece uma ordem de Deus e de Jesus mas também traz a glória ao seu nome a salvação de uma alma perdida é motivo de regozijo e alegria nos céus e os anjos se alegram quando um pecador se arrepende aqueles que são salvos se tornam testemunhas vivas da graça de Deus e de sua glória que é manifestada por meio de suas vidas a salvação dos perdidos é uma fonte eterna de louvor e glória ao nome de Deus o que vocês acharam do comportamento e da atitude à valentia de Aline Barros em pregar ao vivo nos estúdios Globo? eu quero saber a sua opinião escreva aqui abaixo nos comentários a sua interação é importante no canal curta esse vídeo, deixa o seu like, é de graça inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações e não sai desse vídeo que você que ficou até o final e quer aprender a ganhar uma renda extra trabalhando pela internet usando o seu celular o nosso irmão Tom Dimas está fazendo uma ação maravilhosa aqui na internet sendo fonte de bênção na vida de muita gente mudando a vida de muitas pessoas com um projeto que ensina as pessoas a fazer uma renda extra trabalhando em casa pelo celular e eu convido você a conhecer esse projeto do nosso irmão Tom Dimas e receber o seu mini curso gratuito que ele está disponibilizando de graça para você e vai te ensinar esse projeto de trabalho um novo projeto que é feito no celular que está mudando a vida das pessoas assista o vídeo dele dando as dicas de como você adquirir esse mini curso gratuito clicando no link na descrição desse vídeo e no primeiro link do primeiro comentário fixado logo abaixo chama ele no whatsapp que ele vai te atender com muita alegria e carinho Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus bom é isso aí meus irmãos a paz a todos eu espero que você esteja muito bem e desejo que Deus abençoe grandemente a sua vida se porventura você não me conhece muito prazer eu sou o Tom Dimas Torres e é uma honra poder vir aqui no canal do meu grande amigo e irmão Carlos Reinar trazer essa oportunidade para você que precisa fazer uma renda extra então se hoje você precisa fazer uma renda extra de forma honesta e de forma segura preste muito bem atenção no que eu vou falar para você porque eu sei o quanto isso aqui vai te ajudar bom, essa maneira de ganhar dinheiro ela é 100% honesta, segura e confiável e você pode ficar em paz porque não tem nada a ver com joguinhos de azar blaze, robô do pix não tem nada a ver com investimento de alto risco e até apostas o que eu ensino para as pessoas é algo que realmente vai fazer com que você faça uma renda extra trabalhando até mesmo da sua casa para isso você só precisa ter um celular conectado com a internet ter de 30 a 40 minutinhos livres do seu dia e você pode trabalhar na sua casa ou independente do lugar então se porventura hoje você precisa fazer uma renda extra o que você vai fazer? você vai clicar no primeiro link do comentário fixado você vai me chamar no meu whatsapp porque eu vou te atender e te mandar de graça um mini curso gratuito com 4 aulinhas te explicando como funciona então se você ficou interessado ou até mesmo interessada não perca tempo não custa nada você saber como funciona porque o mini curso é de graça e qualquer pessoa pode aplicar para poder fazer uma renda extra hoje eu tenho alunos que estão ganhando 600, 1.000, 1.500, 3.000 até muito mais do que 5.000 reais e eu sei o quanto uma oportunidade como essa de ganhar um dinheirinho a mais te ajudaria então se você ficou interessado ou curioso para saber como funciona clica no primeiro link do comentário fixado me chama no meu whatsapp porque eu estou aqui pronto para te atender e te dar toda a atenção e muito obrigado pela oportunidade de poder vir aqui trazer essa mensagem para a sua audiência meu querido Carlos Reina e eu vou te dar toda a atenção 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 Obrigado.